Obrigado por acessar nosso anúncio, esperamos poder atender as suas necessidades por um preço realmente convidativo e justo. Você está procurando um sistema sem fio de acionamento para flashes? Então esse kit possui a configuração perfeita para você, ele é composto por um transmissor e um receptor. Agora você pode disparar o seu flash de até 100 metros de distância, livre cabos. Você não pode contar sempre com as fotocélulas, elas poderão deixá-lo na mão, além de comprometer o resultado final ao usar usar um flash acoplado na câmera, pois sombras interessantes se perderão, como se isso já não bastasse, outras câmeras poderão acionar seus flashes, causando um grande transtorno. Com este kit essas preocupações são coisa do passado. Usando uma frequência específica, você poderá contar com o acionamento dos flashes quando precisar. Ótimo para estúdio, externas e eventos, ganhe mobilidade e segurança. Se houver alguma dúvida técnica ou a respeito do processo de compra, não hesite em perguntar, mas antes leia com atenção todos os avisos pertinentes ao pagamento e a entrega, caso não haja, clique em comprar e aguarde nosso e-mail com as instruções de como proceder. Agradecemos a sua visita e seu interesse nos nossos produtos.